O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a falsificação de medicamentos em Santa Catarina, afirmou que os resultados que vêm sendo obtidos pela CPI são significativos. Vicente Carupreso citou um relatório recente do Tribunal de Contas da União, apontando a fragilidade da fiscalização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Nós vamos rever alguns pontos, já tentando pensar no relatório final, e qual não foi a nossa surpresa, uma posição muito dura do Tribunal de Contas da União, que pegou de jeito na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde eles constataram que a qualidade dos medicamentos realmente não é fiscalizada pelo órgão maior e o órgão que deveria fiscalizar e dar exemplo. Então, isso vai repercutir muito e as pessoas têm que ter ciência que a CPI que foi feita nessa casa, na Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas da União, que é o maior órgão de controle da nação, vai apontar o mesmo problema que nós apontamos aqui em Santa Catarina, ou seja, os medicamentos são vendidos ou repassados às pessoas pelo sistema SUS e ninguém sabe o que tem dentro. Instalada em abril, a CPI completou seis meses no dia 23 de outubro. Agora será prorrogada por mais 60 dias. O presidente da comissão falou sobre quais devem ser os próximos passos. Nós vamos fazer propostas para o Congresso Nacional, principalmente para o Poder Executivo, no caso da Agência de Vigilância Sanitária, e também sugerir que os países que integram o Mercosul, eles possam estar alertas dessas dificuldades, por exemplo, da entrada de um monte de remédios que são trazidos do Paraguai para cá, com a complacência, presume-se, com a complacência das autoridades sanitárias de outros países. Então, é uma situação que envolve as relações exteriores, a economia dos países. Enfim, acho que vai ser um bom momento dessas conclusões para a gente reforçar o direito maior do cidadão de adquirir medicamentos com qualidade. Mas posso te falar uma coisa? Já tá... Opa, travou, atenção.